Olá pessoal, progressões aritméticas. Eu vou começar com um exemplo. É assim ó, considere uma lista que começa com 3. Então eu começo com o 3 e cada número é obtido do anterior somado com 2. Começa com o 3, soma 2, 3 mais 2, 5. Pega esse termo, soma 2, 5 mais 2, 7. Pega o 7, soma 2, 7 mais 2, 9. Eu obtive uma lista e nós dizemos que ela forma uma PA. Primeiro vamos ver a anotação. A anotação é assim ó. Esse aqui se chama primeiro termo e ele é representado por A índice 1. Então primeiro termo, segundo termo. Então o segundo termo é o 5, ele é o A índice 2. Então de maneira análoga, isso aqui é o terceiro termo, que é o A índice 3. E o quarto termo, o A índice 4, que é o 9. Eu fiz assim ó, peguei o 3, somei 2, cheguei no 5, somei 2, cheguei no 7, somei 2, cheguei no 9. Eu fui somando de 2 em 2. Esse número 2 se chama razão e ele é representado pela letra R. Então a razão é esse número que eu uso para somar e obter o próximo. E ainda nós temos o número de termos. 1, 2, 3, 4. O número de termos é 4 e nós utilizamos a letra N para representá-lo. Enfim, o que é uma PA? Uma PA é uma lista de números em que eu começo com um deles e vou somando a razão para achar o próximo. E note que eu sempre somo o mesmo número R que é a razão. Então deixando bem claro, ficou assim ó. Então vamos ver de uma maneira mais formal. Uma progressão aritmética, PA, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido a partir do anterior, somado com um número R chamado de razão. Então é aquela história, eu tenho uma lista, eu vou somando a razão e eu acho o próximo termo. Então por exemplo aqui no A1, A2, A3, A4 e lá vai. Eu começo com o A1. Como é que eu obtenho o próximo? Eu pego o A1 que estava aqui atrás e somo a razão. A partir daqui, como é que eu avanço? Isso aqui ó, é o A2. O A1 mais a razão é o A2. Então eu começo com o A2. Então eu tinha o A2 aqui. O A2 mais a razão deu o próximo termo aqui. Então é sempre esse processo. Começa com esse. Pega esse e soma a razão. Daí tu chega aqui. Pega esse e soma a razão. Daí tu chega aqui. Pega esse e soma a razão. Daí tu chega aqui. Exemplos de PAs. Então o primeiro exemplo é assim ó. As datas de Copas do Mundo formam uma PA de razão 4. Teve uma copa em 2014. Soma 4 anos. 2018 a outra copa. Soma 4 anos. 2022 a outra copa. Então é uma lista que eu vou somando de 4 em 4. Outro exemplo é assim ó. Uma pessoa coloca 200 reais embaixo de um colchão. Então eu começo com 200. E depois disso 50 a cada mês. Então ela começou com 200. Passa um mês ela coloca mais 50. Então ela tem 250 embaixo do colchão. Passa mais um mês ela coloca 50. Então ela já tem 300 reais embaixo do colchão. E assim segue. A quantidade de dinheiro forma uma PA de razão 50. Daqui pra cá eu somo 50. Daqui pra cá eu somo 50. E assim vai. E o outro exemplo é assim ó. 1, 2, 3, 4, 5 livros. 5. Aqui eu tenho 3 livros. E aqui 1. 5, 3 e 1 é uma PA de razão menos 2. A razão pode ser um número negativo. 5 mais a razão. A razão é menos 2. Acaba que fica 5 menos 2 que dá 3. 3 mais a razão. Só que a razão é menos 2. 3 menos 2 que dá 1. Então uma PA pode ter razão negativa. Uma observação. Uma PA pode ter finitos ou infinitos termos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 termos. Uma PA finita. Mas aqui teoricamente o padrão pode seguir para sempre. Então aqui é uma PA infinita. Bom, agora é assim ó. Vamos discutir sobre a razão. Podemos descobrir a razão de uma PA calculando a diferença entre um termo e o anterior. Então se me derem os termos, por exemplo, 2, 7 e 12. Como é que eu descubro a razão? Tem duas formas em princípio. Eu posso pegar o 7 e subtrair do 2. Ó, a diferença entre um termo e o anterior. Eu pego esse termo aqui, subtraio do anterior, dá a razão. Então ó, a razão de essa PA aqui pode ser calculada como 7 menos 2. Ou ainda, eu posso começar com o 12. O 12 menos o 7 também dá a razão. 12 menos 7. Então eu tenho duas opções. O A2 menos o A1. Ou o A3 menos o A2. Nesse exemplo em que eu só tenho 3 termos. É um termo menos o anterior. Então note isso aqui ó. Quando eu faço o A3 menos o A2 dá a razão. Então, quando eu faço o A2 menos o A1 também dá a razão. Isso aí é útil em problemas desse estilo aqui ó. Três irmãos estão com dinheiro no bolso. O que tem menos só está com 1 real. Digamos que esse aqui tenha menos. Ele só tem 1 real. E o que tem mais tem 7 reais. O que tem menos, digamos que esse seja o que tem mais. Se ele tem 7, esse tem 1, esse tem 7. Quanto tem o do meio se os valores formam uma sequência que cresce de maneira constante? Uma sequência que cresce de maneira constante é uma PA. Então o que eu tenho? A quantidade de dinheiro que esse aqui tem é o A1. A2 e A3. A1, A2 e A3. Eu quero descobrir o A2. Como é que se descobre o A2 se eu sei o A1 e o A3? É aquela história da razão. O A3 menos o A2 é a razão. E o A2 menos o A1 também é a razão. Então, isso aqui é a maneira com a qual, dada uma PA de 3 termos, nós somos capazes de encontrar, por exemplo, o A2. Então o que eu tenho aqui? O A1 é 1 e o A3 é 7. E o A2 é a pergunta. Então, numa PA de 3 termos e eu quero descobrir um deles, eu vou usar essa relação aqui, porque A2 menos A1 é a razão e A3 menos A2 também é a razão. E agora é só fazer as contas. Esse 1 está subtraindo, vai para o outro lado somando. O A2 está subtraindo, vem para esse lado somando. Fica A2 mais A2 igual a 7 mais 1. 2 A2 igual a 8, divido tudo por 2, A2 igual a 4. Então eu tenho aqui, ó, 1, 4 e 7 é a PA. E o irmão do meio tem 4, que a pergunta era quanto que tinha o do meio aqui. Então, bem importante, eu só conhecia esse, o primeiro e o último. Para descobrir o do meio, eu utilizo esta relação que aparece aqui. 1 termo menos o anterior, 1 termo menos o anterior. Eu vou usar a mesma ideia para esse exercício aqui, ó. Se a sequência, daí tem aqui o A1, o A2 e o A3 é uma PA, quanto vale X? Quando eu tenho 3 termos em PA, eu sei que o A3 menos o A2 é a razão e o A2 menos o A1 é a razão. E na hora que eu digitei, eu acabei digitando invertido. Isso aqui é o A3. O A3 está aqui, só que eu acabei colocando ele aqui. O A2, o A2 é aqui do meio. Então, A3 menos A2 eu acabei colocando do lado de cá. Ó, ficou A3 menos A2. Então, esse é o que eu acabei colocando do lado de cá, igual A2 menos A1. A2, A2, menos A1, menos A1. Então, na prática, eu coloquei aqui o A3, aqui o A3, menos o A2, o A2, igual ao A2, ao A2, menos o A1, o A1. Bom, agora eu vou apenas fazer as contas. Tem um sinal de menos aqui. Ele distribui. Fica menos 2X, menos com menos, mais 4. 2X menos 3X menos X. Então, daqui para cá ficou assim. Esse menos 4 eu só repito. Esse 5X eu só repito. Eu tenho o X do lado de cá, subtraindo. Passa para o outro lado somando. E esse 4 somando passa para o outro lado, subtraindo. Então, tudo que tem X de um lado, os números do outro. 5X mais 1X, são 6X. Menos 2X, 4X. Menos 4, menos 4, menos 8. Divido tudo por 4. 8 dividido por 4 dá 2. E ainda tinha esse sinal de menos aqui. Então, eu descobri o X. O X é menos 2. O X é menos 2. Se eu pegar o menos 2 e voltar lá para cima. 3 vezes menos 2. Menos 6. Menos 6. 2 vezes menos 2. Menos 4. Menos 4, menos 4. Menos 8. O X é menos 2. 5 vezes menos 2. Menos 10. Aqui está a minha PA. É uma PA de razão. Menos 2. Ó. Menos 6. Menos 2. Menos 8. Menos 8. Menos 2. Menos 10. Uma PA de razão. Menos 2. Menos 10. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.